E aí galera, é tudo bem? Eu tô com esse vídeo pra vocês Ah, para! Eu não gosto de gravar vídeo com o Nemesis Porque sempre com esse vídeo a gente me derruba Aí, então galera A gente tá trazendo um vídeo de esconde-esconde Pra quem não sabe o que é esconde-esconde É meio que vai ter esse mapa Que a gente tem que se esconder E a gente já tirou, o Nemesis vai ter que procurar Eu e ela Vai ter que se... vai ter que... Eu e ela Eu e ela, a gente vai ter que se esconder E como a gente esqueceu de botar teia Ele vai ter que esperar a gente se esconder e já Então, todo mundo tá no sobre... Vai, 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 vai Corre, corre, corre Ah, eu não sei fazer a minha LG Eu não sei fazer a LG Vamos embora Peraí, ainda não coisei Ainda não coisei Morri Morri Nossa Eu tô pior que eu Nasci no chão, nasci no chão Aí, aí Por sorte eu nasci no chão, mas eu perdi os itens Ah, não nasci no chão Não deu Eita, tô vivo Tô vivo Ah, não, morri Ai, eu não consigo Ai, nasci no chão Corre, 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 corre Ainda não me escondi, tá, Nemesis? Porque eu morri um monte de vezes aqui Vou não falar que eu se escondi, você pode ir aí Vai logo, vai logo, já pode ir O Name já saiu, o Name já saiu Corre, 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 corre O Name já saiu O Name já pode sair se ele quiser Eu tô esperando Ah, velho, eu não sei Eu já que nasci aqui, velho Que eu não dá pior que isso, não Velho, quem tá jogando? É a prima do Name ou o Supreme? O Supreme é a prima do Supreme? Carol Ah, Carol Ah, vou chamar de Carol que é mais fácil Ah, vou tomar um negócio aqui Eu quero dica Dica, a gente esqueceu de pegar fogo de artifício Vou entrar no Criativo pra pegar fogo de artifício É o G Creeper, pega o que tem forma de Creeper E volta pro Sobrevivência É o que tem forma de Creeper Eu já peguei, eu tô fazendo o LG aqui no... Ah, não sei falar O ML... Ah, sei lá O M-E-A É, MLG Eu quero dica Ah, eu morri Dica Calma, já vou dar Eu tô onde a gente... No lugar onde... Jack, o Jack tá bom Jack já tá bom Eu sei, eu tô... Pode tirar Ah, eu botei errado Agora eu tô... Já tô trobando O Nevis não conseguiu pegar Eu tô correndo pra valer aqui Porque eu tô com medo de alguém estiver atrás de mim Já me viu? Viu quem? O Jack ou a... Oi, Jack Ih, eu caí Não vai ter que subir, socorro Usa água Ai, calma aí, a partida vai... Pega o econômetro Põe ali o econômetro Ai, a partida... Ai, meu tio vai começar a econometrar agora A partida começou agora Eita, agora já era Por quê? Tu tá lá embaixo? Quanto tempo? Hã? Quanto tempo? É 10 minutos Ah, tá Ah, o vídeo já tá... Ah, eu quero morrer Morri Não, não valeu Tava distraído Não valeu, não valeu Não valeu Tchau, tchau Ah, não, não Tô nem aí Ainda me escondo Ainda me escondo Tô me escondendo Tô me escondendo ainda É duas vidas É duas vidas Brincadeira Deixa eu pegar aqui uma espada Eu não tenho espada Eu não tô ruim, né? Aqui da de volta Eu não tô ruim Ainda não tenho entrada Por ninguém Ah, eu quero o disco Dica 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 de verdade Pera, eu vou falar o disco Tá perto de alguma vaca, né? Ela tá no negócio Ela tá naquele leite Foi uma péssima dica Muuu Tá no leite Eu não sei nem onde tu tá Eu não sei onde ela tá Achei, achei Ai, vai Oxi Oxi Eu esposo Cuma, cuma, cuma Morreu Pronto Vencemos, vencemos Vencemos O Nemesis venceu Bora, bora Bora lá pra cima Bora, bora Bora lá pra cima Pra sortear Bora lá pra sortear Quem vai ser Vou lá pro torpo da torre Explodir o lugar Mota Aproveita e põe umas teias, né? Mãe A minha prima vai matar você Por quê? Porque demorou séculos Não foi a gente É, tu não ouviu? Quem foi o podergado, então? Eu não sei Eu tava Eu tava lá Eu tava procurando Tava me escondendo Né, meu tio Eu tava aqui Então foi o cara Que entrou no jogo, ué? Não Foi esse Foi o Heron Brine Foi o Heron Brine Venceu o caramba Venceu Hã? E quem perde Tá com a pessoa Pode ir pra teia Peraí Ainda nem pus teia Deixa eu pôr a teia Nossa Isso já começa a leve Saída de leve, né? Aí você já morre lá embaixo Tio pra agora? Eu tô pôr a teia Ah, tô sem graça Ai, vai ser só isso de teia Pode ser, vai Bora sortear aqui o que vai ser Vai ser ela Ai, um, um Fui verde Saí verde Vamos ver Eu quero apostar quanto Que eu tô com o Celso Eu peguei verde Ah, tu pegou verde É que eu peguei o teu bloco aqui Aê, tá com ela Tá com ela Bora pôr aqui dentro Bora pôr aqui dentro Calma aí Deixa eu pegar meus itens Daqueles caras Porque eu joguei meus itens fora Ô, Carol Que era porta pra mim? Que era porta pra mim, caramba Saiu Eu já expliquei Gente, o jogo é muito fácil Ai, vai logo Ai, tu tá voando Não vale Vai pro sobrevivência Vai pro sobrevivência Vem Vem logo Vem logo Vem logo pra cá Tô chegando Pera Ele é porta Ai, tá contigo Porque é a única pessoa Que sobrou Tá contigo A gente já A gente já sorteou Eu e ele Pegou verde É, tá contigo Tá contigo Pega espada de ferro Pega espada de ferro Já peguei Ah, tá Então vamos Vamos Peraí Tá no sobrevivência Acertei Acertei a água Que isso, velho Eu tô lá no infinito Meu Deus do céu Tá, tá morrendo Meu Deus do céu Eu tô lá no infinito Ai Ai, esqueci de pegar fogo de artifício Ai, vou fazer fogo Eu vou pegar fogo de artifício aqui A vermelha Eu tô pegando toda hora Eu fiquei rapidão Não é louco Por que rapidão? Não sei Eu fiquei mal rápido Tu tá no sobrevivência? Eu tô no sobrevivência Eu fiquei mal rápido Sei Não é louco, velho Vamos logo Vamos logo Vai, corre Eu tenho que pegar minha água Eu sou o prêmio Não vale não Suprêmio não Carol, não vale não Não, vou te querer Eu e ele na terra de novo Tchau Cara, eu tenho que segurar de novo Vai Ha, 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 ha He, he, he He, he, he Eu vou sair no marco Eu vou entrar Supremo Supremo não É Quero convidar Não dá, não dá Não dá Não dá Pede pro Supremo te convidar Ele tá Ele tá lá na teia Vai dar tempo dele te convidar Convida Eu tenho que achar um esconderijo, cara Convida Você tá lá novinho de Monengas? Nome de Monengas? É o nome de um canal É, eu sei É o do muçulmano Você é o que arrumou Que a gasolina Ele move a café Não dá pra te convidar Convidei o Nemesis Desculpa Eu já Pelo tom de voz do cara Eu já sei que eu fiz alguma coisa Velho, eu sempre vou por esse caminho aqui Porque Gente Velho, esconde-esconde é muito da hora Velho, eu não sei pra onde eu tô indo Ali é uma cadeia Uma cadeia Uma cadeia Cadeia ali Gente Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia que o meu veneno Ele é Esse do meu peito Meu veneno ele é laranja Ele é amarelo Eita Eu sabia Eu tenho duas Eu tenho um stone Avá 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 Só que não, ele não tem Eu não tenho Avá Avá, não sabia Avá, não sabia de nada Avá, não sabia de nada Avá Tô correndo por aí Já viu Já viu Já viu Já viu Já viu É o que É o Eu vi um avião Também É mó legal, né É mó da hora Ele sai voando por cima de tu Sem fazer nada Morrendo Tchum Ai Quase Ai Tchum Tchum Quem? Ela te achou? Ela te achou? Ela te achou? Ela te achou? O que? Não Outra coisa O que? Eu vou cair, cara Ah, tá Não Velho Ela tá debaixo de mim Oi Não 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 Velho O que? O que? Meu Ai Depois Bora fazer esconde Ela tava na minha Eu peguei Eu consegui sair correndo Mas eu ainda estou na frente de você Ah Will Will Eu tô correndo Não dá Velho Eu tô entrando em várias casas aqui Quem é que ela tá atrás de mim, velho? Tá Onde Onde tu tá? Ah Eu tô vendo os dois Ah Não Morreu Morreu já Vencemo Matamo Matamo Vencemo Vencemo A gente venceu? É, mas eu matei Então Mas venci Vencemo Vencemo Venceu sim Eu te matei Tchau Foi Então é só isso E Fui Ah